E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Mano, você é fraco, sinceramente, não pode, já tá chato, sempre julgando os rimas vai ter Detroit, porque pra mim você é fraco, não tem rima no pente, eu rimo em todo beat, tu se limita a vertente, por isso me evolui, o MT conclui, cê é um dilúvio de rima, rima o MT dilui, teu nível diluíno, como se fosse um copo, pra mim cê é muito fraco, no topo cê perde o copo. Toma se me limita em uma vertente, hoje eu vou pisar na cabeça dessa serpente, cê vai entender, sua rima tá em falta, rimo em 6 anos, Detroit é só agora e eu já tava em alta. Eu não vou fazer o flow contra esse cara que aqui na rima errou, aí cê entendeu, eu vou improvisando, o MT que deve todo mundo vai ganhar, cê deve, tá tirando. Entendendo Rio de Janeiro, tá puxando um bagulho que não sabe, não é verdadeiro, cê tá devendo rima pra toda a população, eu curro meus perrengues e tu carente de atenção. Mas que ponte foi essa? Calma seu otário, essa sua rima me estressa, Ai, cê nem é daqui, vai pra puta que pariu, só fiz uma alusão, mas a carapuça serviu. Eu sou babaca, a carapuça serve, eu vou dar o dois tapa, porque pra mim cê é fraco, rima no instrumental, primeira vez, o fofoqueiro interestadual. Interestadual, mas calma que eu já vou rimando aqui, cê toma um pau, nem interestadual, sabe que você é um mané, não é dagma do alê, mas te ganhei dando um olé. Mas o alê não tá aqui, alê, alá, tão te chamando ali. E aí, Bruno, cê perdeu e mano não mandou bem, no teu mesmo flow, eu matei o Detroit Man. Não, 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 eu sou o Detroit Man, eu sou orgulhoso, sou o Detroit Man, você é o Detroit Man, tirou-do. É alê ou é ali, calma que eu vou pra que dá, se tem o MC famoso ali, você já vai ali, babá. Então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada. Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote, deu pra ver que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna, porque eu sei que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Você sabe, meu mano, você não me insulta. Amigo, você sabe, conduzda. Mentira, no caso é você. Guarda o bigode e de perna curta. Aqui você sabe, se dói. Esse cara é muito louco, mano. Eu falo verdade que você se corrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado, parceiro? Que o piado te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade, isso consome. É fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome. Nada é o pior, é porque ele é o pior. Copiei com a palavra do bom, porque como ele disse, sou doacei menor. Segura, seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engatilha. Você é a que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então, pensa, escuta que eu mato pela com você. Você tem muito para ensinar e eu muito para aprender. Então, você tá ligado, mano? Você vai morrer na sua mágoa. Dizem sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa é a realidade. Amigo, você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu não tô de brincadeira. Eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa. É a pistolinha de água que eu que serve pra sujeira. Então, agora eu falo com você, meu parceiro. Então, bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira. Pra bem pra esse tapete. Sempre ganhei de você. Nunca joga em estúdio. Sempre eu joguei rindo. É por isso que a verdade. Como barulho, você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco. Regulação do ano. Não me despreza. Hoje eu voltei pra pegar o meu título. Desde o dia que eu pisei na sua cabeça. Palma, sua mulher. Solta a mão, família. Obrigado de coração mesmo, rapaziada. Pelo apoio. Deixa o like. Se inscreva no canal. O que você está achando do vídeo? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual o flow você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flow e qual o flow mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Sobrou um dedo do meio, isso é sério. Só que sem recheio, que eu rimo por amor e não com fortuna. Aí, playboy de direita, sabe o que você faz com esse dedo do meio? Usa certo numa urna. É só dois, é só dois. É, tem o dedo do meio? Eu vou, usa certo numa urna. Se sobrou quatro, já sabe que esse ano é lula. Tá bom, meu Deus do céu, que discurso. Parabéns pela sua agressividade e do urso. É lugar no sol, estilo chorão, eu sou moderno. Tenho meu lugar no sol e você ser o lugar do inferno. Para de ser insignificante, de ser arrogante. Que se eu for pro inferno, eu gravo um feat com o cante. Mas tá ligado, aí. Go, go, go. Go, 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 go. Aê, aê, aê. Sabe o que eu acho estranho, eu acho esquisito? Que é o rapaz do cante escolher eu, mesmo ele ainda sendo mais burbido. Nossa, olha a ideia dele. Avaliando. Não tô te entendendo o que esse cara tá falando. Ele me chamou de boy e foi feliz. Do jeito que você é arrogante, é mais fácil ele escrever uma diz. Só começa tipo jogador de futebol, faz gol de jabolani. Vou tomar seu celular, ô filho da teoraine. Ele falou, aê. Go, 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 go. Aê, aê, aê. Uns nascem com dinheiro, outros nascem com rima. Vou tomar um celular que sua mãe em porto da China. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Aê, falou de violani, esquece, a mãe tá decorada. O caso dessa aqui é esquece a sua levada. Mas calma aí, o que cê falou, a rua não tá turva. Cê falou jabolani, vaco de homem não faz curva. Vamos escapar depois, lógico que faz curva. É só quem segura R2. Não, tinha acabado, tinha acabado, tinha acabado, tinha acabado, tinha acabado já. Yo, eu entendi que você é MC, isso eu tenho ouvido. Mas na minha frente, você é um terreno abatido. Sabe por que eu caí? Eu não sou um anjo caído. E quando eu cheguei no chão, eu encontrei todos os meus inimigos. Cê tá teu inimigo, por isso que não saiu contente. Ele é caído e o anjo tá na frente. Desculpa, amigo, o Lúcifer não tem satisfação. Ele é o anjo caído que veio pedir perdão. Eu vim pedir perdão, então eu saí do inferno. Ou seja, todo rap que eu faço é eterno. Repito, todo rap que eu faço é eterno. Eu vi Jesus de beijo e diabo de inferno. Só que essa rima eu já ouvi. Isso é a prova que você nem me fi. Ele saiu do inferno, não consegui entender. Mas o inferno que eu causo nunca vai sair de você. Você quer causar o inferno pra mim? Isso é verdade, mas eu não vou causar seu fim. Inferno? Seja bem-vindo, terra do fuzil. Cê quer trazer o inferno, porra? Eu nasci no Brasil. É assim fazendo, só que o Brasil é um país de cultura e não tem só sofrimento. Pois o Brasil, ele tem batalha de fi. Teu inferno é o Brasil, o meu céu é CBC. Só que pra mim, aqui você foi pivete. Vai prender o menor da zona leste. Sabe por que eu sou cabra da peste? Brasil é o inferno, não é meia, 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 dezessete. Janta Quest ou as questões do Jota em cima na batida? Porque sei que minha rima é prova e eu sou prova viva. Mas dessa vez as questões não se vai ser dissertativa. Pois mata no rap e tem que ter justificativa. Tem que ter justificativa. Jota Seno me incomoda. Deixa que esse beat drova. E você falou que é prova. Olha só como cê perde. Sua rima é amadora. Se é prova ou aluno nota 7 é o terror da professora. Essa é tão clichê quanto a do conteúdo. Que já tem quatro anos nas batalhas que eu escuto. Mas na humildade você não comove. Eu tô fazendo prive numa nave tirando a prova dos nove. Tá tirando a prova dos nove. Mas é a prova de bala. Quando tem quadro cê prova que é um X9. Aí que foi passado. Essa é a ocasião. Se cê batalha de sangue eu tô pronto pra agressão. Sabe por que agora eu já concordo? Anoto. Rap que é mais pesado. Por isso que eu não discordo. Eu tô na bordo. Eu já concordo. X-top paulistana. Na sua mente o JP só pit morto. Top se bloco. Anoto. Agora que o WM já chega no pitch. Ele pega e te decola. Cê fala sobre a porta. Da hora né irmão. Vendei. 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 É o WM. Abordei a missão. Vem com a missão. Mas eu fico no chão. Você começou. Copiando o flow. Vendei. Vendei. A tornar a missão. Missão. Mandei. Mandei. O seu corpo pro caixão. Fui do. Copiando o seu corpo pro caixão. Mas eu fico aqui fazendo. Meu freestyle, né irmão. Minha rima é igual e o guiou. Eu rimo e é essa vida. Caixa virada pra baixo. Vira e o W ressuscita. Obrigado de coração mesmo a todos. Pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 15. As MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada. E deixem nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo. Qual batalha que você mais gosta. E quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal RimaSoloHD rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou RimaSoloHD aqui.